Vai ser lá mais aí? Claro, mano. A preta vai entrar, mano. E aí, tá? Qual foi, meus queridos? Marpenos aí, qual foi, cara? Qual foi? Qual foi? Tranquilão, Bairinho? Posso te pedir um favor? Todo respeito. Só se... Me presta a bike pra mim ali rapidinho. Rapidinho, mano. O bagulho é ali. O bagulho é rápido. Já é, cara. Não demora aí. Não demora não. Confia. Confia no pai. Mano, se eu falo pra tu, não era pra ter emprestado. Porra, caralho, mano. Que isso fez a maior borrada da tua vida. Mano, é caixa grossa. Sou o bagulho de geral. Tô falando pra tu. Papo reto. Cadê esse moleque com a minha bicicleta, mano? Eu vou matar ele de porrada. Papo reto, mano. Caralho, eu falei pra tu que ele ia zoar da bicicleta. Olha ele lá. Olha ele lá. Caralho, moleque. Caralho, fodeu, mané. Fodeu. Meu nome emprestou o bagulho agora. Pô, foi atropelado. Caralho, meu nome. Lili, moleque. Que que tu fez com a porrada da bike, cara? Calma, calma, calma. Deixa eu contar primeiro. Tipo assim, eu fui atropelado, tá ligado? Aí, tipo assim, só sobrou esse daqui da bicicleta. Quelazze, quelazade sacanava, viu? COSARE DEEP E yeah, um dia, um dia não, du. Pegueyo.